Que lições que nós podemos tirar desses últimos acontecimentos, principalmente no Peru e na Argentina? Há uma coisa em comum entre os dois, que é uma coisa que também guarda uma importância muito grande em relação ao governo do PT, que nós vamos analisar daqui a pouco. Que é o seguinte, eles tentaram contornar a maré golpista através de uma direitização. A Cristina Kirchner não foi candidata, escolheu uma pessoa que é um homem dos banqueiros, que está aplicando um plano muito acentuadamente pró-imperialista na economia argentina. O país está numa situação delicada economicamente e está em um crescimento de lutas populares, de lutas sociais. E o governo não fracasso por causa disso. Ele fracassou porque ele é um governo direitista. O governo peruano, ele fracassou pelo mesmo motivo. O Castilho, ele olhou e falou assim, eu tenho que governar com a direita. E procurou todo tipo de combinações para governar com a direita. Só que ele não conseguiu nada. E finalmente ele caiu. A alternativa do Castilho, no caso do Peru, é mais nítido isso, porque o governo argentino já é muito direitista. No caso do Castilho, ele obviamente não se deu conta de que a alternativa para ele não era ficar namorando a direita. A alternativa para ele era mobilizar a população. Ele teria que mobilizar o povo para poder viabilizar o governo dele. Ele não fez isso em momento nenhum. Esse golpe, inclusive, a não ser que a gente pense que ele é uma pessoa totalmente sem noção do que está fazendo, o que é estranho, uma vez que ele é presidente da república já há um tempo, ele certamente havia se articulado com os setores militares para dar esse golpe, que voltaram atrás na hora H. Isso fica claro também pelo seguinte fato, que um pouco antes dele fazer essa proclamação golpista, fechar o Congresso e tal, ou imaginar que ele ia fechar o Congresso, o comandante em chefe das Forças Armadas peruanas, ele renunciou. Quer dizer, por que ele renunciou? Ele renunciou porque ele não queria participar do golpe. Provavelmente ele chegou à conclusão de que isso aí era um barco furado. e deixou a batata quente na mão de outra pessoa. Quer dizer, ele fez um acordo, inclusive com os militares, para tentar viabilizar o governo. O único setor social do qual ele não se lembrou para fazer um acordo foi o povo peruano. Isso é uma coisa essencial nesse desenvolvimento aqui. Nós temos que ter isso. Quando nós formos analisar as características da política do PT no governo, nós temos que ter em mente esses acontecimentos. O que significa o seguinte? Primeiro, uma política direitista vai levar o governo PT à falência com relativa rapidez. Não basta, nesse momento aqui, você lançar um programa como o Bolsa Família. vai ser absolutamente insuficiente. Se os dirigentes do PT acreditarem que isso daí vai garantir a posição do PT, é preciso deixar claro que não vai acontecer. Não vai garantir. Assim como não garantiu já a permanência da Dilma Rousseff no governo. Foi derrubada, tinha o Bolsa Família. Segundo, estruturar uma política de governo que seja simplesmente através de manobras institucionais, não vai garantir. O Lula vai encontrar uma oposição muito parecida com essa que o Castilho enfrentou no Peru. o pessoal acossando o governo. Nós já vimos isso na questão da PEC. O Lula só conseguiu aprovar essa PEC reduzindo bastante o alcance dela. e vai saber que tipo de concessões que ele teve que fazer para que tudo isso fosse aprovado. Porque ninguém vai acreditar que os deputados da direita, que são a esmagadora maioria no Congresso, ficaram a favor da PEC porque o Lula é carismático. Não foi isso que aconteceu, logicamente. O Lula teve que dar coisas em troca e vamos ver qual é a extensão dessa troca. Mas uma coisa é certa. Se o PT não chamar o povo a se mobilizar, de fato, para apoiar as medidas progressistas, as medidas sociais do governo, o governo PT ou não vai durar ou não vai acontecer nada. O mais provável é que não dure, que é o que nós estamos vendo, porque a arremetida golpista está a pleno vapor. Não vamos também, nós não podemos também acreditar na ideia, que me parece que está vigorando aí no meio de uma parte da esquerda pequeno-burguesa, e que os atos do Alexandre de Moraes significam que eles estão contra o bolsonarismo. Essa semana também, os jornais da imprensa burguesa, o Estado de São Paulo, Folha, etc. e tal, publicaram artigos assinados por comentaristas que falam que o Alexandre de Moraes tem que maneirar na dose, que a eleição acabou, que na eleição tudo bem fazer aquele negócio. Veja o sinismo da imprensa, né? Mas agora não tem mais eleição, agora é outra situação. Então teria que maneirar. E efetivamente o Alexandre de Moraes devolveu aí os sites dos deputados que tinham sido derrubados na internet. Não sei se ele vai devolver tudo, e o caso do PCO me parece que vai ser o mais complicado de todos. Mas a grande pergunta é por que ele fez isso daí? Por que a imprensa burguesa está chamando ele a moderar a atitude dele com os bolsonaristas? A resposta é muito óbvia. É que, contra o governo do PT, a direita vai usar como instrumento de pressão o bolsonarismo. Os bolsonaristas do Congresso, em primeiro lugar, e até a mobilização bolsonarista nas ruas, se for necessário. E se a direita está disposta a utilizar o bolsonarismo como um instrumento de pressão, isso daí já coloca em pauta o problema da derrubada do governo, porque você começa pressionando. Se você não conseguir nada com a pressão, você vai aumentar a pressão até o ponto em que fica colocado o problema de se o governo deve continuar ou não. Então, nós temos aí toda uma situação política muito complexa. E o que nós temos visto aqui, da parte da imprensa progressista, da pequena burguesia que apoiou Lula, é uma fantasia total sobre o que está acontecendo no país. Bom, entrando nos acontecimentos nacionais, no�s do...